Olá, será realizada no próximo sábado a primeira Conferência Municipal de Saúde da Mulher de Ouro Preto. O objetivo é propor diretrizes para a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres. O evento contará com a presença de delegados convidados, representantes e trabalhadores da área da saúde. No final da programação serão escolhidos quatro delegados para representar o município na etapa estadual. A conferência é realizada pela Prefeitura de Ouro Preto em parceria com o Conselho Municipal de Saúde. O evento será realizado na Escola de Farmácia no Campus Morro do Cruzeiro da UFOP às 8 da manhã. A entrada é gratuita e toda a comunidade pode participar. Outras informações sobre a conferência você encontra no site ouropreto.mg.gov.br Outras notícias você confere logo mais às 7 da noite no Plano Aberto.